Com vocês, os queridinhos da Galera, com paixão de todo mundo e milhares de fãs. A estreia dessa galerinha, me conta um pouquinho quem são eles. É o Ário, que é a Heredia, e a sua trova, a trova da Pai. A minha Pai tem energia, alegria, felicidade, magia, muito amor. A minha Pai tem energia, alegria, felicidade, magia, muito amor. A Sublime Felicidade é meio a criança sorrindo, chamando, querendo tocá-lo. E a gente queria muito ver a carinha de vocês.